Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Marcha de volta pra mais um vídeo hoje rumo ao estrelato aqui no nosso PES 2020. Confesso que estou gostando demais do jogo, cara. Konami, parabéns. Parabéns, Konami. Vocês... Cara, vocês me surpreenderam, na moral, na moral. Eu sempre gostei muito do FIFA, vocês estão ligados. Já cansei de falar isso aqui pra vocês no canal, mas o PES 2020, se você tiver a oportunidade, meu amigo, jogue. Não perca tempo e jogue, porque o jogo está maravilhoso. O jogo está muito bom. E hoje também saiu a atualização. Hoje, dia 12, saiu a atualização de transferências. Eu até pensei, como nós fizemos apenas um jogo na nossa Master League, em recomeçá-la, fazer esse um jogo e continuar. A partir desse primeiro jogo aí, a gente continua normal, porém com o time atualizado. O que você acha? Você acha que a gente deve fazer isso? Deixa aí nos comentários a sua opinião pra mim saber, beleza? Bora lá pro vídeo, então, rapaziada. Não se esqueça de já deixar aquele like e compartilhar o vídeo com os amigos. Isso é muito importante e você vai me ajudar demais, fechou? Se você estiver chegando agora, também aproveita e já se inscreva aqui no canal, bom? Então vamos lá, manos. Eu vou encurtar o máximo possível aqui pro vídeo. Não ficar muito longo, não ficar muito maçante. A gente tem uma retençãozinha da hora, então se liga. O nome do jogador, Marshall. Obviamente, não tem Marshall nos comentários, então não coloquei nenhum. E o nome do uniforme do clube e da seleção, fechou? O clube que eu vou, cara, eu não sei qual vai ser. Eu acredito que seja aleatório a parada aqui, então vamos ver já já. Então se liga aí, rapaziada. Tá aí também o Marshall. Se liga. Deixei o cabelo raspado do jeito que tá aqui. É que não tem como puxar tudo, tá ligado? Então eu deixei ele meio pra trás, que às vezes eu coloco ele pra trás assim. Dá pra fazer um pouquinho mais parecido, que é difícil, né, mano? Que é difícil. Eu não sei se aquela face que eu tinha lá do PES 2019 dá certo aqui, então resolvi nem tentar. Tá. Fechou? Melhor pé, pé direito. Frequência, eu vou deixar aqui meio a meio pra ele arriscar. Chutar com o pé esquerdo também, eu acredito que seja isso. Vou dar um ok aqui, vamos ver qual que vai ser. O estilo do jogador. Eu quero jogar lá na ponta esquerda, mano. Eu gosto de cortar pra dentro e chutar. Então, especialista em cruz, eu quero aqui, ó. Jogador que se posiciona nas laterais pra receber e corta pra dentro quando surge uma chance. É isso. É isso. Jogador que tira vantagem de qualquer abertura na defesa pra armar ataques e passes. Não, é isso aqui, ó. Produtivo. Ala produtivo. É isso que a gente vai tentar ser aqui, beleza? As estatísticas dos seus jogadores foram definidas. Dê uma olhada caso esteja satisfeito. Pressione-a pra continuar. 69. Sugestivo? Sugestivo. Vou dar de 17, ala produtivo e fechou. É isso daí, mano. Então, eu vou dar o continuar aqui, ó. A gente tem 1,80m, 75kg. Melhor pé de... Tá bem zoadinho ainda, né? Mas vamos lá. Liga que vamos jogar. Obviamente que eu vou selecionar aqui o Brasileirão, né, mano? Um bom jogador brasileiro tem que ser revelado aqui no Brasileirão. Então, vamos ser aqui no Brasileirão. Depois tentar atingir a Europa e tudo mais. E eu caí aonde? No Bahia, rapaziada. Olha aí, eu que tava pensando até em fazer a Master League aí com o Glorioso Bahia. Agora, tamo aí. Pelo menos no rumo estrelato com o Bahia, molecada. Da hora, da hora. Vamos ver aqui, ó. Menu do jogador mensagens. Se liga aí. Estou aqui pra ajudar. Isso aqui é um empresário falando. Deixa-me lembrar das formas que posso te ajudar. E tal. Quando quiser ser transferido. Posso tentar agilizar. É o trabalho dele. E tudo mais. Qual o número que eu quero, mano? Menu do jogador número preferido. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Menu do jogador número preferido. Vamos ver os números que estão disponíveis. Eu caí aqui com a camisa 11, cara. Camisa 11. Eu gosto da camisa 11. A 7 também tá livre, cara. Você já pensou? Marshall 7? Marshall 7? E agora? Eu vou deixar vocês escolherem aí, tá bom? Isso daqui eu acho que eu posso pedir a qualquer hora. Então eu vou deixar vocês escolherem qual número a gente dá aqui pro Marshall. E o que eu não mostrei pra vocês tá aqui, ó. Frequência de transferências eu deixei alta. Exibição de salário semanal. Nível da partida crack. 5 minutinhos é a duração, tá bom? Jogo de hoje. Não sei se você teve tempo de ver a escalação do jogo de hoje. Portanto, estou entrando em contato para avisar que você vai ser o ponta esquerda titular. Sei que você vai dar o seu melhor em campo. Mas lembre-se. Mantenha a concentração total no jogo. Jogo qual vai ser contra o Paraná, molecada? É isso mesmo. Contra o Paraná. Vamos dar uma olhada aqui. No plano de jogo tá ali, ó. Marshall 69 de overall. Eu sou melhor que o Marco Antônio ali, ó. Ponta direita. Segura, hein, Marco? Segura que o Marshall tá chegando aí, mano. Ponta esquerda titular. Espero dar o meu melhor. Vamos lá, então, pro início do jogo. Bahia e Paraná. Marshall. Vamos jogar. Pois é, pessoal. Chegou o grande momento. Todo mundo estava com saudade desta competição que vai começar hoje. Mais uma vez, as torcidas vão acreditar no seu time campeão. E, mais uma vez, a maioria delas vai acabar na frustração. Mas não tem problema. É assim desde que os ingleses inventaram esse tal de futebol. E é por isso que esse esporte é diferente dos outros. Aquele que mexe com a paixão do torcedor. É isso aí, rapaziada. Vai começar o jogo 0x0. Bola, bola. A bola é do Bahia. Bahia vem chegando. Olha o Marshall lá na entrada da área, ó. 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 Isso. Isso. Vamos. Vamos. Vai. Ai, mano. Ele perdeu a bola, cara. O passe foi bom, hein. O passe foi bom. Não vem, não. Bahia tem um arremesso lateral aqui, rapaziada. No campo de ataque. Cruza essa bola. Cruza essa bola. Manda essa bola. Manda, 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 manda. Ai, caramba, hein. Você já pensou? Se essa bola chega ali, eu consigo. Eu queria fazer um golzinho no meu primeiro jogo aqui. Seria bem legal, né, mano. Olha aí o Paraná chegando. Ah, mano. Bahia tomou o gol aqui, rapaziada. 1x0 para o Paraná. Gol do Jenison. 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 Não tem assento ali, né? Jenison. Olha aí a jogada. Tocou para o meio. Fez o giro. Achou o Jenison, nossa, sozinho. A bola bateu na trave e entrou ainda. Bateu bonito, hein. Olha a bola para o Marshall. Ele limpou o lance. Eu tentei a batida, né, mano? Tentei a batida ali. Não consegui. Agora o Bahia perdeu a bola. A bola subiu a hora que eu dominei, você viu? Está muito legal, cara. Os domínios aqui do PES, cara. Estão muito bonitos. Olha aí. Quem sabe agora a chance. Vamos, Bahia. Vamos, meu Bahia. Vamos, meu Bahia. Manda aqui no Marshall. Tentei o giro. Saí da marcação. Bateu, subiu demais. Que oportunidade no Marshall, hein, rapaziada. A bola no Bahia de novo. Bola com o Marshall. Vamos, Marshall. Tocou. Recebeu. Vai, Marshall. Bate para o gol. Ah, moleque. Batida bonita do Marshall. Aqui o goleiro defendeu, cara. A gente está chegando. O Bahia está chegando. Olha o escanteio para o Bahia. O Marshall se posiciona nas mãos do goleiro. Final do primeiro tempo, rapaziada. 1x0 aqui para o Paraná. Joguei bem, eu achei. Eu achei que joguei bem. Levei perigo. Quero fazer o meu primeiro gol aqui na estreia, mano. Será que eu vou conseguir ou não? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. 43% de pós de bola para o Paraná. A gente tem mais pós de bola com 57%. Chutamos mais. Chegamos mais. Só está faltando, pelo menos eu que dei duas ali, acertar mais as finalizações. Olha a bola chegando no Marshall. Vamos de calcanhar, Marshall. De calcanhar não, cara. Você não tem toda essa habilidade ainda não, menino. Vem o Paraná Clube, rapaziada. Boa. Boa recuperação do Bahia. Vamos. Mete aqui no Marshall. Isso. Boa bola. Olha lá. Boa, boa. Vai, 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 vai. Ai, caramba, mano. Vamos. Deixa essa bola sair aí para a gente pegar um escanteio. Não, não deixou. Olha a bola no Marshall. Vamos. Agora sim. Agora sim. Vai, vai, vai. Bate, 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 bate. Meu Deus do céu. Esse goleiro do Paraná também está pegando tudo, hein, rapaziada. O goleiro do Paraná está numa partida excelente para ele aqui, mano. Está pegando todas as bolas que a gente finaliza. Ele está conseguindo fazer boas defesas. Olha o Bahia. Chegando. Marshall. Tocou. Está lá. Boa. No artilheiro. Bom, o Gilberto fez o gol aqui para o Bahia e empatou a partida, rapaziada, 1x1 com o Paraná. Se liga, a jogada começou com o Marshall, hein, mano. Dei o passe ali. Ele conseguiu uma boa finalização. Não conseguiu meu gol ainda. Estou bem cansado, na verdade, cara. Mas se liga aí, ó. O time do Bahia tocou. A bola chegou no Marshall, que se movimentou ali no meio campo. Acertou um belo passe ali, ó, para o Gilberto, que dominou tirando da marcação e mandou para o fundo da rede. Está tudo igual. E eu fui substituído no finalzinho por cansaço, rapaziada. Eu acho que eu joguei bem, mano. Criei oportunidades. Dei um passe ali, que acabou surgindo o gol do Bahia. Eu acho que o Marshall jogou bem. Vamos adiantar aqui e vamos ver, então, como é que vai ser o final da partida. Olha o Bahia rodeando a área do Paraná. Vamos, Bahia. Vamos, Bahia. Vamos, Bahia. Tentou o corte. Achou o espaço. Tocou mais atrás. Bahia toca a bola. Tenta girar. Tenta achar o espaço. Vamos, Bahia. 91 minutos. Vamos finalizar, mano. Vamos finalizar. Vamos arrumar o espaço. Vai, 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 vai. Ai, mano do céu. Foi falta ali, hein, Juiz? Eu achei que você devia ter dado uma faltinha para a gente aí para ajudar. Vamos. Olha aí. A gente vai rodando a bola. Vamos tentando achar o espaço agora. Cruza, 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 cruza. Menino, não cruzou. Tira de lá o Paraná. 97 minutos. Um minuto de acréscimo virou seis, né? Virou sete, na verdade. Final de jogo, rapaziada, um a um, mano. Agora eu quero saber. É a nota do Marshall. E olha aí, rapaziada. A nota do Marshall foi muito boa. 7,5 para ele. Junto com o Gilberto, que foi considerado aí o jogador da partida. 7,5 para ele também. E a primeira fase, então, da Copa do Brasil fica assim com o Guarani vencendo o Figueirense por 1 a 0. Criciúma metendo 3 a 0 no CSA. Brasil de Pelotas e Vila Nova empatando. Atlético ganhando de 3 a 0 ali. Atlético Goianiense, tá bom? Ganhando de 3 a 0 ali do Oeste, rapaziada. Temos também Londrina e Havaí empatando em 1 a 1. Botafogo e Operário, 0 a 0. Cuiabá e São Bento, 2 a 2. Empatados ali também Bahia e Paraná em 1 a 1. Então tá aí, rapaziada. As informações do nosso jogador aí. Jogo disputado 1. A pontuação média é 7,5. A única pontuação que eu conquistei. E dei uma assistência no jogo que fiz, cara. Faltou o golzinho, né? E é isso aí. Agora eu quero saber de vocês. Continuamos a série ou não? Quero saber do feedback. Se o feedback for bom, a gente continua. Então espero contar com vocês aqui. Deixando aquele like e compartilhando o vídeo. Pra gente continuar a série. Que eu quero saber se o Marshall vai se dar bem aqui. Pra onde que ele vai no futuro. E tudo mais. Fechou? Vou ficando por aqui. Um grande abraço do Marshall. Tchau!